Quando acabou o ano de 2019, o Atlético começou a ser reconstruído, o Atlético começou a erguer uma nova equipe, depois perder Rony, depois perder Sirino, depois perder Bruno, depois perder Marco Rubem, depois perder várias peças de um time que até hoje é considerado histórico, de um time até hoje que é considerado um dos melhores da história do clube e um time que conquistou muito, um time que consegue três títulos em uma temporada, eu acho que é algo muito expressivo, a Levan Cup, o menor deles, o Campeonato Paranaense e a Copa do Brasil e ainda termina o Campeonato Brasileiro muito bem colocado, ainda era um time que jogava muito bem. E quando eu passei a acompanhar a reconstrução daquele time, eu tinha um sonho, uma vontade muito grande de ver aquele time sendo reconstruído e mirando jovens, tanto que quando surge o Jajá, quando surge um Pedrinho, quando surge um Reinaldo, quando surge um Migote, eu fico muito empolgado porque naquele cenário ali, eu acreditava que eram jovens que poderiam fazer uma equipe que tivesse um grau de competitividade, óbvio, e seguisse até naquele momento o jogo Cap que eu acreditava existir. Você teria as referências que ficaram, Santos, Thiago Heleno, Nicão, Cittadini, mas você faria o resto da composição do time com jovens jogadores. E nesse meio, aparece um garoto que a gente ainda estava entendendo a posição, né, se era volante, se era meia, um garoto vindo do Juventude e se destacando muito naquele começo de Campeonato Estadual. Eu lembro de um jogo, se eu não me engano, contra o PSTC difícil, cara, jogo pegado, aspirantes ali com aquela dificuldade habitual, e esse jogador, ele tira um chute muito bonito de média, longa distância, assim, acaba fazendo com que o Atlético ganhe o jogo. Teve mais um ou dois jogos que ele decidiu, sendo um volante, um meio campista, e logo ele subiu para o principal, o Dorival acaba subindo ele. Desde então, não sai do principal, já teve momentos belíssimos com a camisa do Atlético, até em trajetórias de título. Eu acho que o jogo desse garoto contra LDU, naquela sul-americana, numa remontada, é um dos jogos mais bonitos que eu vi algum jogador do Atlético fazer, em questão de nível de protagonismo, em questão de botar o jogo debaixo do braço e falar, calma aí, cara, esse jogo tá difícil, eu vou resolver esse jogo por Atlético. E resolveu, é um jogo que poderia ter eliminado o Atlético pelo nível forte que tinha o adversário na época, e pela situação que a gente se encontrava. Esse cara, ele quase foi vendido essa temporada, esse cara, ele quase foi vendido essa temporada por um valor irrisório, e até agora, acho que ninguém entende o porquê. E esse cara, no meio da temporada, onde ele quase foi vendido, só não foi vendido por um detalhe, ou posso até chamar de milagre, ele entra na equipe titular, e ele começa a ser uma peça fundamental, assim como foi no time de 2020, assim como foi em vários momentos em 2021, assim como foi importante em alguns momentos de 2022. Talvez o Christian, nessa construção desse novo Atlético, que acabou em 2019, um Atlético, uma geração que acabou em 2019, talvez Christian e Eric sejam os caras que sejam mais merecedores de conquistar grandes coisas, de ver o Atlético brigando por grandes coisas, e principalmente de titularidade. Fazer um vídeo exaltando o jogador depois de uma derrota não é fácil. Às vezes a gente tem vontade, mas a gente tem muito cuidado, porque você pode expor o jogador. Outros jogadores, eles acabaram indo bem contra o Atlético Mineiro. Eu gostei da partida do Gumoura, eu gostei da partida do Canobi, eu gostei da partida do Fernando, eu gostei da partida durante muito tempo do Madson, acho que falhou no gol ali, mas eu gostei. Mas eu me sinto na obrigação de relembrar essa trajetória e falar sobre o Christian, porque eu vi um Atlético, muita gente chamou de covarde, mas eu vi um Atlético muito corajoso no Mineiro. Um Atlético de jovens, um Atlético que não tinha as suas principais referências no setor ofensivo, e um Atlético que fez 65, 70 minutos ali de um nível alto, de um nível muito forte e muito graças ao Christian. O Christian com a saída do Fernandinho é o ponto de equilíbrio do time do Atlético. É o cara que vai te ajudar nos combates. O Christian já foi um cara que marcava a mão, não é mais. É um cara que vai te ajudar nos combates, vai te ajudar a fortalecer o seu meio campo, vai te ajudar a jogar em várias posições. Porque nesse jogo, se vocês não prestaram atenção, o Christian chega a jogar de lateral direito. O Canobi, em algum momento, ele precisa pressionar a mão em cima no primeiro tempo, e o Christian vai acompanhar o Rubens, virando um lateral direito ali. O Christian sobe pressão para acompanhar o Vitor Roque. O Christian gera cartões amarelos em escapadas que ele dá. O Christian faz o Atlético respirar. O Christian faz o Atlético controlar o meio campo. Depois da saída do Christian, parece que o meio campo do Atlético tem um grande vazio. E assim, era um meio campo que já estava sendo esvaziado desde a saída do Fernandinho. Aí você tem a saída do Eric. Então assim, o meio campo que, por exemplo, a gente super elogiou no jogo contra o Botafogo, ele já não existia mais. Era o Gumoura, era o Vitor Bueno, era o Alex Santana. E eu acho que isso, de alguma maneira, explica a derrota. Aparentemente, a lesão do Christian, ela não é algo muito grave. Aparentemente, o Christian vai poder voltar a estar em campo, por exemplo, contra o Grêmio. E mais do que nunca, a gente precisa do Christian. Mais do que nunca, a gente precisa desse cara que participa tão fluentemente de tantas partes do jogo e participa de forma tão eficiente. O Christian, ele ajuda na saída de bola. O Christian ajuda no combate. O Christian ajuda na pressão. O Christian ajuda na construção. E não é fácil você ter esse jogador com esse grau de influência. Ainda mais num time como o Atlético, que é um time que fica tão sem a bola. E assim, o Christian é um dos jogadores que tem a característica de gostar de ficar com a bola, de ser um cara dinâmico, de ter jogo curto, de entrar na área. Não ter a bola é extremamente nocivo para o jogo do Christian. Não ter a bola é extremamente prejudicial ao jogo do Christian. Só que o Christian, ele é tão bom, e o Christian, ele quer tanto vencer. Eu acho o mental desse garoto maravilhoso. que o Christian, ele consegue superar isso. E o Christian, ele consegue voltar à equipe do Atlético, depois de quase ser vendido, e voltar a ser importante. Para quem não lembra, desde que o Filipão chegou, a gente teve um momento muito bom ali, de quase 15 jogos sem perder. O Filipão, ele é muito resultadista, né? Ele é muito bom nesse sentido. E eu acho que o melhor momento do time foi quando, logo quando ele chegou, né? Eu acho que era o time que conseguia misturar um futebol mais vistoso com um futebol mais eficiente. E esse time tinha um Christian de titular, se aproximando do Vitinho, se aproximando do Abner naquela época. E é um Christian que dá uma esperança de, com ele no time titular, o Atlético pode ter dois meios. Por exemplo, pode jogar Terence e Christian. Porque o Terence gosta de jogar ao lado do Christian, o Fernandinho gosta de jogar ao lado do Christian, o Eric gosta de jogar ao lado do Christian. Quem não gosta de jogar ao lado de um cara tão eficiente. E eu acho que o Christian, ele é uma esperança. Assim, do Atlético ter um jogo diferente. Não que dependa do Christian, não é isso. Mas depende da característica de grandes jogadores. E o Christian, eu acho que querendo ou não, é um desses grandes jogadores que a gente pode olhar e falar o seguinte, pô, esse cara, ele pode proporcionar ao Atlético jogar de uma outra forma, de uma maneira diferente. Eu, pelo menos, tenho essa crença, eu, pelo menos, tenho essa fé. É, jogaço do Christian, é um jogo corajoso. Repito, dominou o meio-campo contra um dos melhores times do futebol brasileiro. Quando ele saiu, o Atlético se sentiu perdido. E assim, contra o Grêmio, provavelmente a gente não vai ter o Fernandinho. Não sei qual é o estado do Eric. Mas o sentimento que se tem é, independente da escalação, a gente precisa ter o Christian. E aí E aí